Vamos dar um pulo lá na maior cidade do estado agora ao vivo, porque uma operação investiga um suposto crime conhecido como rachadinha, sabe dessa história? No gabinete de um dos vereadores, que teve mandado, inclusive, de busca e apreensão, a Isabela Corrêa, quem vai atualizar para a gente essas informações. Oi, Isa, conta tudo para nós aqui na capital. Olá, amor, boa tarde para você, Polito, a todos que nos acompanham. Foi uma manhã bem movimentada aqui em Joinville. Nós estamos em frente à Câmara de Vereadores, que foi o principal alvo dessa busca e apreensão realizada nesta manhã aqui em Joinville, mas também com o mandado de busca e apreensão realizado aí na Grande Florianópolis, na cidade de Palhoça. O principal alvo dessa operação da Polícia Civil é o vereador Nado, do PSD parlamentar aqui na maior cidade de Santa Catarina. busca e apreensão realizada tanto no gabinete aqui do parlamentar, quanto também na casa dele, em outros vários endereços espalhados aqui por Joinville, além desse que eu estei agora há pouco, aí em Palhoça, na Grande Florianópolis. Eu acabei de conversar com o vereador, ele me disse, negou todas as afirmações feitas pela investigação da Polícia Civil e disse que acredita sim na sua inocência e que isso vai ser provado. De acordo com a investigação da Polícia Civil, ele é alvo de uma suposta irregularidade dessa chamada rachadinha. O que seria? Quando um parlamentar retira parte do salário que seria destinado aos seus assessores para benefício próprio. E aí essa investigação encabeçada pela Polícia Civil, os mandados que foram cumpridos hoje tiveram apoio tanto aqui da cidade, quanto também de policiais de Blumenau, também de São Bento do Sul e de outras cidades da nossa região. Amanhã está marcada uma coletiva de imprensa para a Polícia dar mais detalhes sobre o andamento desse processo e também já está marcada para a próxima semana uma audiência onde o vereador vai prestar todos os detalhes sobre esse suposto envolvimento nesse esquema de rachadinha. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Isabela, pelas informações. A gente segue acompanhando o portal ND+, aqui no ndplay.com.br e também com todas as notícias veiculadas e ao longo da programação no Cidade Alerta Santa Catarina você vai ver os dobramentos, já que há cidade da Grande Florianópolis também envolvida nessa história.